Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está na área de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Palavra da nossa salvação. Agora podemos nos assentar cantando mais uma vez. O amor do Senhor Por quem o respeita É de sempre para sempre Eu fiquei pensando quando eu meditava pra experimentar em primeiro lugar na minha vida O fruto da palavra dessa quarta-feira? Se Nós Eu e você Que aqui Estamos Você que me acompanha de casa Você que depois vai receber essa mensagem Será que hoje nós não vamos também Como aquele povo de Nazaré, da terra de Jesus Nos escandalizar dele? Eles se escandalizaram porque Jesus operava grandes milagres Grandes sinais E ensinava com o são Como autoridade Mas eles sabiam da raiz simples De Jesus Sabiam que o labor que ele exercia O trabalho que ele exercia Era um trabalho simples Na carpintaria Aprendido do seu pai adotivo José Eles sabiam quem era a mãe de Jesus Aqueles parentes dele Que eles usam o termo Os irmãos Mas se você for fazer um estudo bíblico Bem aprofundado Pegando todas as passagens E ver de quem Simão era a filha Aí você vai Você vai ver que não tem nada a ver Porque era um termo usado para Os parentes primos Parentes mais próximos E eles se escandalizaram Diz a palavra Eles ficaram escandalizados E Jesus vai dizer no final Que Lamentando-se Porque Ele se admirou Com a falta de fé deles Todas as vezes que eu Ouço essa palavra Eu fico Me colocando no lugar de Jesus E pensando né Eu ir até a minha cidade Querer o bem para o meu povo Orar pela cura do meu povo Pregar para o meu povo E o meu povo Ninguém quer ouvir É o filho do Onorfe Da Marlene É o irmão da Rosana É o tio do Tule e da Louise A gente conhece Estudou no 10 de maio Morou em Raposo Nasceu Ai Estou dando a minha O meu endereço Mãe dele era professora O pai dele trabalhava no DR Eu fico pensando O que Jesus não deve ter sentido Quanto não deve ter sido Custoso para ele Estar na terra dele E ali ele não conseguir Fazer o bem Não conseguir exercer O seu ministério Porque eles não Tinham fé Não acreditavam nele E ai eu volto a dizer Naquilo que na minha Meditação pessoal Eu me questionava Será que hoje Diante deste evangelho Especialmente Diante da primeira leitura Nós também não vamos Nos escandalizar Porque Gente A primeira leitura É provocativa Irmãos Vós ainda não resististe Até o sangue Na vossa luta Contra o pecado Na verdade Muitas vezes Nós somos facilitadores De pecado Nós nos expomos Ao pecado E ai a internet Está na palma da mão No bolso De todo mundo Para se expor Ao pecado Como a gente tem visto Tantas pessoas Expostas Não resistem Se expõem Buscam Se aprofundam No pecado Porque está muito fácil O pecado Está na palma da mão Está no bolso Já esqueceste As palavras De encorajamento Que vos foram dirigidas Como filhos E ai começa o escândalo Meu filho Não desprezes Não desprezes A educação Do senhor Não desanimes Quando ele te repreende Pois o senhor Corrige a quem ele ama E castiga Quem aqui é pai? Já castigou o seu filho? Sim ou não? Já colocou na cadeirinha Do pensamento? Já falou Você vai fazer isso Porque você não está agindo certo? Você fez Porque você odeia Ou porque você ama? Quem corrige Corrige por quê? Ama Porque não quer Que o seu filho Seja um desastre Porque quem não corrige Quem não castiga E aqui eu não estou falando Castigo que você colocar Para ficar duas horas Ajoelhado Num caroço de milho Não é isso não Pelo amor de Deus Mas quem ama Corrige Castiga Só que a gente escandaliza Quando a gente lê Uma palavra dessa Quando ele te repreende Pois o senhor Corrige a quem ele ama E castiga a quem aceita Como filho É para a vossa educação Que sofreis Ai que absurdo Isso é um escândalo Eu não mereço sofrer Eu aceitei Jesus Cristo Aleluia Agora é só prosperidade Meu irmão Vou ganhar a mega cena Da virada Vou ter um apartamento É assim que se pregam Por aí Quem aceita Jesus Fica tudo fácil Mas é uma contradição Com o evangelho De Jesus Cristo Que diz Quem vier em meu segmento Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Quando Pedro vai questioná-lo O que nós vamos receber Nós deixamos tudo Vão ter pai Mãe Irmãos Irmãs Filhos Filhas Com perseguição Com perseguição Só que a gente está sendo treinado Por algumas técnicas Usadas Por grandes pregadores Muitas vezes Que usam dessas técnicas E que amaciam O nosso ouvido Porque a gente gosta De ouvir Aquilo que não é A verdade do evangelho Mas que massageia O nosso ego Que não exige Nada de nós Não exige Renúncia Não nos revela A verdade A nossa vida Aqui nessa terra Ela é feita assim De sofrimentos E se a gente Sabe aproveitar Dos sofrimentos A nossa vida Vai ser muito Abençoada Porque nós vamos ser educados Nós vamos crescer Quando Eu me paramento Ali atrás Eu vou fazendo As orações De cada paramento Que eu visto Porque tem ali Na sacristia Vou lá Coloco a túnica Tem ali A oração da alva O síngulo Vou lá Rezo A estola Vou lá Sempre quando eu pego Ali a casula vermelha A estola vermelha Eu estou com o síngulo vermelho Que é esse Negócio amarrado aqui Eu fico pensando Na igreja dos mártires Eu fico olhando Para a história Desses homens A família de São Paulo Mickey Foi evangelizada Por São Francisco Xavier Eles eram samurais No Japão Família de samurais Foram evangelizados Por São Francisco Xavier Dessa raiz Nasceu São Paulo Mickey Que foi educado Na fé católica E na fé católica Sendo educado Ali pelos seus pais Frequentando a igreja Ele foi experimentando O chamado ao sacerdócio Não foi ordenado Rapidamente ao sacerdócio Porque não tinha bispo Para ordená-lo Mas um homem piedoso Que foi ali Pela sua piedade Fidelidade a Deus Em todas as circunstâncias Da vida dele Ele foi ali Formando um grupo Que estava Ao redor dele Naquela época O imperador Apoiava a igreja católica Depois Paulo Mickey Foi ordenado O imperador Birutou Se aliou a Coreia E tornou-se Perseguidor Da igreja católica São Paulo Mickey Junto com 26 companheiros Dentre esses Companheiros Existia lá No meio deles Em Nagasaki Um rapazinho Chamado Tomás Com 14 anos de idade Um adolescente Um outro rapazinho Com 13 anos de idade Chamado Antônio Um outro menino De 11 anos de idade Chamado Luiz Que foram capazes De não negar a fé Porque o imperador Começou a obrigar Os católicos A negarem a fé Católica Negar o batismo Apostatar da fé Eles não Apostataram da fé Testemunharam Eles foram Todos crucificados No monte Chamado Depois da Crucificação deles Do monte Dos mártires Na cidade De Nagasaki Eu pergunto Para você Você quer a fé Dos mártires Ou você quer Essa fézinha Que é só A fézinha Do aleluia E eu aceitei Jesus E a minha vida Está resolvida Nunca mais Eu vou ter problema Nenhum Que é uma baita Mentira Você quer a fé Em Jesus Ou a fé Dos mártires Ou a fé Do empoderamento Que é só você Que resolve as coisas O pelagianismo Está A solta Eu faço Eu consigo Eu posso A graça de Deus Está lá na esquina Mas eu consigo Qual é a fé Que você escolhe Para você A fé Que a igreja Nos testemunha Durante o ano Litúrgico Padre Colocando Santos E mártires E eu digo A você Se você quer Ser bem Formado Na fé Comece A ler A biografia Dos santos Você vai Ver o que Vai acontecer Na sua vida Você não vai Precisar Seguir Nenhum Desses Mentirosos Que estão Por aí Ensinando O erro Mas você Vai ver O que é Ser Homem De verdade O que é Ser Mulher De verdade De fé Porque lá Na vida Dos santos Lá Na vida Dos mártires Eu estou Me deliciando Lendo a biografia De são Do santo cura Das Calha a massa 600 páginas Meu Deus Cada Trecho Que eu leio Eu sou impactado E Evandro Você chegou Já para a profecia Do avivamento As torres De oração Já existiam Com São João Maria Vianney O que aquele Homem fazia Nas madrugadas Para converter Aquela aldeia De 300 pessoas Em Arnes Que a gente Ouve falar Arnes Nossa Devia ser 30 mil pessoas Não 300 pessoas O que aquele Homem foi Fazendo Por amor Aquele povo Para ver Aquele povo Salvo É admirável Só que a gente Gosta de ler Biografia De quem morreu De overdose Os nossos Heróis Muitas vezes São aqueles Que morreram De overdose Que fizeram Revoluções Que não tem Nada a ver Com a nossa fé E a gente Vai se alimentando De coisas Tóxicas Ao invés De alimentar Nos daquilo Que é Material Altamente Inflamável Para a nossa fé Que não nos faz Desistir Quando vem a perseguição Que não nos faz Desistir Quando nos caluniam Mentirosamente Falando coisas Que não tem Nada a ver Da nossa vida Quando chega Alguma Pressão Alguma Enfermidade Alguma dificuldade Até mesmo Financeira As lutas Que são Próprias Da nossa Realidade humana A gente não vira As costas Para a cruz Quando a gente Aprende a fé Verdadeira Quando a gente Aprende a fé Dos mártires Na verdade Quando a gente Aprende a fé Verdadeira Dos grandes Homens Da nossa fé A gente não vira As costas Para a cruz A gente abraça A cruz A gente ama A cruz A gente Adora O crucificado A gente Entende Que aquela Prova Que aquela Correção Que aquela Dificuldade Que a gente Estava vivendo Não é uma Maldição Não É uma Oportunidade De purificação De crescimento De salvação Mas eu pergunto Qual é a fé Que você quer Alimentar No seu coração Qual é a fé Que Cristo Apontou Para nós Eu pergunto Para você Qual é Eu pergunto Para você O que que Cristo Ensinou Para a sua Amada Igreja Quando ele Subiu Na cruz O que que ele Levou Para a cruz Nada Aniquilamento Pobreza Esvaziamento Quênosis Obediência Submissão A vontade De Deus Que ele Levou Para a cruz Nossos pecados Com certeza Mas o que ele Nos ensina Na cruz Ele ensina Que a perseguição Que o sofrimento Que a dor Que o martírio É maldição Não Que é vitória Ele muda O conceito De vitória Vitória É submeter-se A vontade De Deus Vencer De verdade É ter a vida O coração A mente Alinhada E treinada Pelo Cristo Pelo evangelho Pelo ensinamento E eu pergunto Para você Que veio Na missa Do clube Nessa quarta-feira Qual é A estatura De fé Que você Quer chegar Ou você E eu E eu Quando eu falo Você Eu estou falando Para mim Também Vai se escandalizar Quando aqui Na carta aos hebreus O autor Da carta aos hebreus Vai dizer É para vossa educação Que sofreis E é como Filhos de Deus Que ele vos trata Pois qual é O filho A quem o pai Não corrige No momento Mesmo Nenhuma Correção Parece Alegrar Mas causa Dor Depois Porém Produz um fruto De paz E de justiça Para aqueles Que nela Foram Exercitados Ei rapaz Oh minha filha Deus está querendo Exercitar você Para um bem maior Mas a gente Muitas vezes Nega Aquilo que Deus Quer fazer Conosco Porque nós Estamos sendo Treinados Para ser Uma geração Fraca A geração Que o anticristo Vai se manifestar Eu não estou Dizendo Me entenda Eu não estou Dizendo que o anticristo Vai se manifestar Na nossa geração Mas existe um treinamento Para uma geração Fraca Que quando o anticristo Se manifestar Todo mundo Vai aplaudir Porque ele vai Vim prometendo Paz e segurança Como está na bíblia Na carta Aos textos alonicenses Nas cartas de pau Vai vir prometendo Paz e segurança Para resolver o problema De todo mundo E aí Deus ficou tentando Nos treinar Na dor No sofrimento Em viver Da providência Do necessário Sem ficar dependendo Demais Das coisas Dessa terra E Deus Tentou nos treinar E a gente foi ali Querendo ser treinado Pelo mundo Pelas coisas do mundo Aí está lá No apocalipse 13 Que quando A besta se manifestar Ninguém vai poder Comprar e nem vender Se não tiver a marca dela Só que aí Nós fomos treinados Não por Cristo Porque a gente foi resistindo Às provas Às sofrimentos E aquilo que mais Aguçava Os nossos ouvidos Que até causava Arrepios Porque fala Até aquilo que A gente quer A gente quer uma vida boa Ficar deitado Numa rede Como eu fico Alguns dias Descansando Na praia Fiquei dez dias Na praia Eu olhar Falei assim É Isso aqui é uma ilusão Só de dez dias Minha vida é muito diferente Dessa praia O couro vai comer Daqui a pouco Eu não posso me iludir Com isso aqui Padre Isso aqui vai passar É bom demais Mas eu não quero Me enganar O melhor de Deus Está por vir É a realidade Nada melhor Do que a realidade Nada melhor Do que a realidade Pra nos treinar Para o céu Diga pra quem Tá do seu lado Deus tá te treinando Querido Você vai se escandalizar? Deus tá te treinando Pra que quando Essas propostas Se for na nossa geração Vierem Nós estamos Treinadinhos Porque vai ter Nego Que vai negar Jesus Por causa de um iPhone Por causa de um chocolate Da Lindt Por causa de uma roupa É Porque foi treinado Nessas coisas Não foi treinado Não entrou no treinamento Dos mártires Não entrou no treinamento Da igreja Naquilo que a igreja aponta Vai ler o que o Papo Francisco Tá falando Você vai ver Se ele não tá falando Aquilo que eu tô dizendo Pra vocês Se ele não está Nos treinando Nos mostrando a verdade Nos chamando Pra uma vida simples Nos chamando Pra uma vida intensa De oração De intimidade com Deus Vê se ele não Nos está tirando Daquela ilusão Do mundo Nós estamos sendo convidados E aí Continua O autor da carta Aos hebreus Acertai Os passos Dos vossos pés Para que não Se extravi O que é manco Mas antes Seja curado Procurai a paz Com todos Com todos Escuta bem Pra depois Você não fazer Desentendido Diante de Deus Oh, mas eu não sabia Escuta bem E a santificação Sem a qual Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Olha o que o autor Da carta Aos hebreus Está dizendo A santificação Sem a qual Ninguém Verá O Senhor Sem esse caminho De santificação Eu estou traduzindo Talvez você não esteja entendendo O autor da carta Aos hebreus Que aqueles que não Se colocam Nesse caminho De santificação E quem se santifica É você Não É a sua busca Por Deus Sincera A abertura A ação Da graça De Deus Porque quem te santifica É Deus Você só se coloca Diante dele E fala Deus Eu sou muito fraco Eu não sou nada Faz na minha vida Eu não quero Viver dessa maneira Que o mundo está aí Pregando Ensinando Não Eu quero ser treinado Eu quero entrar Na escola De santificação Eu quero entrar Na escola Dos mártires Porque eu não quero Te negar Quando o carro Apertar Quando tudo For ajustado E quando eu tiver Que ajustar As minhas contas Com o Senhor Eu quero Que a sua santidade Esteja em mim Porque sem santidade Ninguém Verá A Deus Cuidai Para que ninguém Abandone a graça De Deus Que nenhuma Raiz venenosa Cresça No meio de vós Tumultuando E contaminando A comunidade Gente Isso aqui Dá uma meditação De um ano O que Deus Quer me dizer Agora eu te pergunto Mais uma vez Como eu comecei Será que hoje Eu vou me escandalizar De Deus Como Nazaré Se escandalizou Dele Não é o filho De carpinteiro A mão dele Está calejada A gente conhece A mãe dele Os irmãos dele A gente sabe Onde ele estudou Será que quando Deus fala Que ele corrige Aqueles que ele ama Que ele Castiga Isso nos escandaliza Ou a gente se vê Profundamente Amado por Deus De um Deus Que quer nos salvar De um Deus Que quer nos purificar De um Deus Que quer nos santificar E usa De todos os artifícios Quando você vai ler Os escritos espirituais De São João da Cruz Que lá Trancado Num calabouço Durante anos Experimenta Esse Deus Que está purificando Aí ele vai lá escrever A subida do Monte Carmelo E ele vai fazer A obra dele Ali Daquilo que ele Experimentou Da purificação Das visitas De Deus Do trabalho De Deus Para que a fé dele Fosse uma fé Verdadeira Uma fé Não colocada Naquilo que é material Que só é abençoado Quem tem Quem prospera Mas na fé Verdadeira De uma igreja Que foi Edificada No sangue Dos mártires Uma igreja Santificada No sangue Dos Mártires Pelo sangue Dos mártires Pelo testemunho Dos santos Pela vida De coerência E de santidade De tantos homens E mulheres Que vieram Antes de nós Antes de nós Eles vieram E experimentaram A graça De Deus E foram sendo Santificados Coloca a mão No seu coração E diga comigo Senhor Eu quero Eu preciso Eu necessito Senhor Da sua graça Da sua benção Da sua força Eu quero Eu quero Esta fé Eu preciso Desta fé Renova O meu coração Age Na minha vida Me ajuda Senhor A viver Aquilo que é O seu projeto Não me deixa Desistir Por favor Me ajuda Vai ficando Em pé Sabe o que aconteceu Com aquela igreja Do Japão Eles ficaram 280 anos Sem poder ter contato Com a igreja católica Universal Com Roma Não tinha padres E ali em Nagasaki Aquela comunidade Se afastou Se exilou E eles foram Nutrindo no coração Deles Diante da perseguição Daquela fé Que São Paulo Testemunhou pra eles São Paulo Mique E os companheiros Mártires Eles traziam Princípios Eles traziam Os princípios Três critérios Pra reconhecer Quando era um padre Verdadeiro Que ia visitar Um missionário Um padre Missionário Que não tinha Vínculo com O Estado Primeiro Que os padres Não eram casados Segundo critério Que se fosse católico Tinha que ter uma imagem De Nossa Senhora Terceiro Que este Obedecia Estritamente Ao Bispo de Roma Ao Papa E assim Eles ficaram 250 280 anos Sem Poder ter comunhão Com a igreja Depois de 250 anos Eles voltaram A ter comunhão Com a igreja E aí voltaram A poder ter Missionários Padres Aquela região Onde São Francisco Xavier Deu a vida dele Pela evangelização Eu queria Eu queria que você Reguesse um pouquinho Seus braços Na direção Do alto Fechasse um pouquinho Seus olhos Diante daquilo que Deus Falou ao nosso coração Provocação A pregação Não foi pra Te condenar Mas foi pra te provocar Não foi uma pregação Pra me condenar Não Peraí Que fé que eu quero ter Dos mártires Dos santos Ou essas propostas Que hoje estão Desconectadas Com o evangelho Com a graça de Deus Dê uma resposta agora Pra Deus Com as suas palavras Fala pra ele agora Deus Toca no meu coração Com a sua graça Muda a minha vida Fala pra ele Deus eu preciso De ti Eu preciso Eu preciso Eu preciso Da sua graça Eu preciso dessa fé Dessa fé Dos mártires Dessa fé Dos santos Dessa fé Da igreja Una, santa, católica E apostólica Eu quero ser Católico de verdade Eu não quero Virar as costas Pra sua cruz Eu não quero Blasfemar Contra o sofrimento Aparecer na minha vida As dificuldades As perseguições As lutas Eu quero Eu quero te honrar Eu quero te amar Te amar na minha dor Te amar na perseguição Te amar na calúnia Te amar nos sofrimentos Nas provas Nas cruzes Nos dias difíceis Eu quero te amar E quero ver ali Uma oportunidade De um treinamento Deus De um treinamento Para ter uma fé Dos mártires Uma fé Fundamentada Na palavra No evangelho Na vida da igreja Na história Tão rica Da nossa igreja Faz acontecer No meu coração Na minha vida Essa obra de fé Para que eu resista Até o sangue Na minha luta Contra o pecado Para que eu não Ceda ao pecado Para que eu não Busque o pecado Para que eu não Facilite para o pecado Na minha vida Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Na minha casa Fala pra ele Eu preciso de ti Na minha família Eu preciso de ti Senhor Em cada lugar Que eu estiver Ajuda-me a ter Esta fé Viva Ajuda-me a ter Esta fé Totalmente Fundamentada Senhor Na sua palavra E na verdade Da sua igreja Da nossa fé É o que eu te peço É o que eu preciso É o que eu mais necessito Muito obrigado Senhor Muito obrigado Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Quem é? Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teus Canta, canta forte Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Dou minha mão para ti Feche os olhos e confio Feche os olhos e confio em ti Confia no Pai que quer o bem pra você Que te treina Que te permite que você seja aprovado Para que você seja fundamentado Os meus passos são teus O meu próximo minuto O meu próximo minuto é teus Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão Dou minha mão para ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Leva-me Senhor Coloca a sua mão direita assim no seu coração Faz esse sinal Como se você estivesse pegando seu coração na sua mão assim E oferece no altar Fala Estou te entregando meu coração Senhor Para que ele seja trabalhado por ti Para que ele seja trabalhado nessa fé viva, verdadeira Na fé da sua igreja Na fé da sua igreja Eu entrego nas tuas mãos o meu coração E nele eu estou entregando a minha vida Para que o Senhor, na confiança que eu tenho em ti Eu sigo de olhos fechados aquilo que é a sua vontade Verdadeiramente eu chego até o dia final Perseverante nessa fé Muito obrigado Senhor, agradeça a ele nesse momento Diga palavras de louvor Engrandeça o nome do Senhor Nessa hora Bendito Adorado Glorificado Seja o nome do Senhor Pode aplaudir esse Deus Que nos fala concretamente Aplaudindo, canta Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Canta, canta pra ele Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Se não for assim Não me deixe ir Eu dou minha mão para ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, Senhor Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play